Acabou a CCXP Colônia 2019, a primeira edição da CCXP aqui na Alemanha. Nós estamos muito felizes e vamos falar agora por quê. Muito feliz e muito cansado. Quem tá cansado? A Aline! Você não vai pra cá dormir, você tá aqui uma semana dormindo. Tá aqui na Alemanha passeando. Eu tô trabalhando aqui na CCXP Colônia e já tem... Bom, trabalhando no evento já tem um ano mais ou menos, preparando e tal. E aí a gente veio pra cá, eu cheguei 15 dias, 10, uma semana e meia antes do evento mais ou menos. E aí a gente tá preparando, né? Vendo tudo o que tá acontecendo. Aconteceram algumas coisas de última hora, algumas contratações vieram de última hora. Foi muito intenso, assim. Muito intenso. Muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. A gente achando que domingo ia ser o dia mais tranquilo. E foi o dia mais correria da fase da terra, mano. Sabe por quê? Chama CCXP. Não tem dia tranquilo. Não tem dia tranquilo. CCXP pra ser bom tem que ser com emoção, a gente já sabe. Em São Paulo a gente passa muita emoção, muita emoção. Aí a gente aqui na Alemanha a gente passamos várias emoções também. Exato. E eu no Fornes a gente chegou na terça... Não, chegou segunda, eu cheguei na terça, antes do evento aqui, pra fazer a cobertura. Então nas redes sociais ficou cheio de conteúdo. A Belbel também tá aqui atrás das câmeras, trabalhando, ralando. Pra gente mostrar como é, como que o alemão se comporta numa CCXP. Como que é trazer um evento que é tipicamente brasileiro. Tem o nosso DNA pra cá. Então assim, foi muito interessante. Então o Érico até subiu no palco nesse domingo. O Érico subiu no palco. Deve que subir no palco. A gente teve alguns problemas que possibilitaram um dos nossos apresentadores de estar aqui. E aí o Érico subiu no palco, assumiu as rédeas, fez a introdução do dia. Desceu e falou, caraca, eu fiquei nervoso, cara. Agradeceu, agradeceu o público. Agradeceu todo mundo. Mas eu acho que assim, acima de tudo, uma das coisas que eu mais gostaria de agradecer é a equipe da Coel Messi, que fez o evento com a gente. Principalmente a equipe com quem eu trabalhei mais perto. Sabrina, você é perfeita. E aí, eu acho que a gente teve uma experiência muito diferente. Porque o Érico até falou isso no palco, na apresentação de domingo, na introdução de domingo. Que a gente meio que tá mudando a cultura dos alemães aqui dentro da Coel Messi. Então as pessoas que antes se tratavam por senhor e senhora, sobrenome. Agora já se chamam pelo primeiro nome, abraçam, não dão mais a mão, entendeu? Então a gente trouxe uma qualidade de família. Você vai criando uma intimidade. Exato, que não existia aqui antes. Então os alemães mudaram muito nesse sentido. Eu comecei a perceber isso trabalhando de verdade aqui com eles nessa última semana. Sim, sim. E é legal a gente ver como os alemães se comportam diferente. A cultura é outra coisa, é outra coisa. A gente acompanhou vários painéis, a gente acompanhou a galera na própria convenção. Como é diferente, assim. Essa coisa que a gente tem de brasileiro e grita e vibra. Eles tão vibrando muito, mas eles são... Eles não são contidos, né? Eles seguram. Então começa o painel, eles fazem... Porque eles querem ouvir. Bate-pau um pouco. E volta. É engraçado que a gente encontrou brasileiros aqui. E de repente vejo alguém falando... Oh, brasileiros! Aqui, meu Deus! Encontrando vários brasileiros, inclusive. Muito, muito obrigado a todos vocês que vieram, que moram aqui na Europa e vieram prestigiar esses assistentes P. Vários brasileiros. Beijos pra vocês. A gente foi encontrando por aí. Aí teve um... Três amigos que eles falaram pra mim. Não, porque aqui na Alemanha, em show, por exemplo, se o pessoal faz um acústico, todo mundo do Brasil cantar junto e ver... Aqui você tem que ficar em silêncio, porque eles querem ouvir o que ele tá falando. Mas eu acho que assim, isso também foi mudando um pouco ao longo dos dias. Eles começaram a se expressar um pouco mais, quanto mais tempo passava, né? Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de falar foi o concurso de cosplay. For Lani Villar. Nossa Senhora! Lotou, o auditório tender lotado. Lotado! 25 pessoas se apresentaram aqui. E o nível técnico é altíssimo, né? Os cosplays que, olha, de arrepiar, assim. Sim. Os três que ganharam, as três que ganharam eram muito boas. Quem que ganhou? Eu nem vi. Foi aquela de World of Warcraft. Tá, sim. Não focam lá atrás. Olha lá o Jamie, ele é drag. Olha, foca lá, foca lá, por favor. Olha as coisas que estão acontecendo aqui, ao vivo. Ao vivasso. Que homem, viu? Ele é maravilhoso, queria dizer. Voltando agora à nossa programação normal aqui. Já que a gente estava falando do Jamie, ele tinha uma brienão dentro do painel do Jamie Lennison, que estava perfeita. Era a brien. Muito boa! Não, o Fernando falou assim, não, eu queria muito que ela levantasse e falasse, eu tô grávida. O Fileteu! O Fileteu! Tô aqui! Chamou o Ratinho. Não, maravilhosa. Não, e falando de... Já que a gente estava falando do cosplay da BN, tem uns cosplayers aqui, desde quinta-feira, o primeiro momento que abriu a convenção, eu olhei e falei, caraca. As pessoas são muito investidas em cosplay. Tanto que no próprio concurso cosplay foi um dos painéis mais lotados que a gente teve. Mas durante a convenção mesmo, a galera mega se esforça. Eu e a Babá encontramos também o Thor. Ah, o Thor do Ultimato. E ele fazia assim, ó. Ele andava assim com a minha latinha de cerveja. Aí eu falei, meu Deus, você estava perfeito. Que maravilhoso. Então, os meus favoritos foram de Spaceballs. Qual é a foto aí? Tem que ser true pra entender essa referência. Teve um moleque que falou, ah, olha só, parece o Darth Vader da Funko. Não! Não! Isso é Spaceballs, SOS, tem um louco solto no espaço. Eu ensinei lá e falei, vai assistir isso aí, por favor. Uma coisa também que eu achei muito, muito legal aqui, na convenção, os batemóveis. Na verdade, não só os batemóveis, teve um carro, Salão do Automóvel Colônia. Que cultura pop. Tem vários carros aqui. Salão do Automóvel Nerd. A van que tem os quadrinhos da Marvel. É a coisa mais linda do mundo. Queria uma daquela pra mim. Tem os batemóveis aqui, que a galera está surtando. Inclusive, a galera do Brasil também está surtando, que viram nas nossas redes sociais. Batemóvel ali. A hashtag, please come to Brazil. A hashtag, please come to Brazil. Você olha assim e fala, meu Deus do céu. E também tem os fãs de Ghostbusters, que tem o carro de Ghostbusters. Cara, um Ecto-One. Perfeito. 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 Sabe o que é mais legal do coisa de Ghostbusters? Eles fizeram um quadrinho e está autografado pelo Ivan Reitman, que é o diretor do primeiro Ghostbusters. Eles falam assim, não, eu deixo esse grupo de fãs usarem a marca e matarem qualquer, capturarem qualquer tipo de fantasma ou interação paranormal que aconteça, não sei o que. Eles são oficialmente Ghostbusters mesmo, cara. Olha só, muito bom. Gente, é demais. Mas uma coisa interessante, que eu queria só voltar na parte do Mad Max, eu descobri uma coisa, que os caras que fizeram, o fangroup que fez os carros do Mad Max, está dormindo aqui, dentro dos carros. Os caras são true. E aí, foram perguntar para eles, nossa, mas vocês estão dormindo aqui, onde vocês estão tomando banho? E disse que ele veio e falou assim, cara, para que banho? Não tem água. Adiciona na minha, aqui, personalidade. Não tem água naquele universo após apocalíptico. Pensa nisso. True, é true, é true, é experiência. Mas não tem só carro aqui, temos naves também. Tem um X-Wing em tamanho real, aqui dentro do pavilhão. Muito bom. Você entra, faz experiência em viar, é coisa, é muito louco. Você vai na velocidade da luz, assim, é impressionante, cara. É bem impressionante. Eu acho que é importante dizer que a gente, quando veio para cá, para a Colônia, a gente absorveu um evento que já acontecia aqui, chamado RPC, que era Role Playing Convention. E aí, a gente absorveu esse evento e era um evento muito feito pelos fãs, para os fãs. E aí, quando a gente fez o Takeover, teve algumas pessoas que ficaram meio chateadas, falando ah, não é meu evento, não é meu evento. E todo mundo que veio para cá ficou super feliz, super agradecido. Eles estão se dedicando cada vez mais. Os fãs ficaram super felizes de terem sido chamados para cá. O evento em si não morreu. Ele existe ainda dentro do pavilhão 7, com os fãs. Mas o mais legal é isso, que assim, como a gente falou, é um evento completamente diferente, mas tem o nosso DNA. Tem esse DNA brasileiro, como a gente falou, tive vários brasileiros por aqui e vários alemães vieram falar com a gente sobre, tipo, nossa, muito legal, legal ser da organização, gostei. E essa coisa calorosa, assim, que eu não imaginava. Eu imaginava que era tudo um pouco mais distante, mas não, eles vêm, conversam, falam, agradecem. Então, é muito legal, assim, a gente vê que, putz, a gente conseguiu construir um espaço do outro motociclente, pois. Por falar em calor, não faço igual a Patrícia, que veio aqui e tinha que usar essa brusinha com um casaquinho em cima. Não, gente, calor, aqui tá muito calor, é verão europeu, o sol fica lá no céu até umas 10 da noite. Dez nada, até 10 e meia. Dá tempo de curtir o dia aqui muito bem. Acaba a ser agitante, vai curtir o dia. Depois você sai daqui e vai tomar uma cervejinha, uma água, uma coca, se divertir, vem pra Europa no que vem, que vai ser demais. Mas vai lembrar também que a CCXP Colônia 2020 já está confirmada, vai acontecer do dia 25 ao dia 28 de junho, então já vai guardando dinheirinho aí pra você vir curtir, tirar férias na Europa, não precisa de visto. E vir ver a gente aqui na CCXP Colônia 2020. Paga uma cervejinha pra gente. Por favor. E claro, CCXP São Paulo, vem aí, vai ser eco, mais uma vez. Corre, cara, corre, porque tem muita coisa legal escondida aqui, ó, na manga da Aline, ó. A manga é curta, mas cabe muita coisa aqui, viu? Sei de tudo já. Olha, eu sei de tudo, se eu posso dizer uma coisa, eu tô dizendo isso já tem um tempo, garanta o seu ingresso, porque vai ser incrível. Beijo, tchau. Valeu. Beijo, até o Brasil. Assina, escreve aí embaixo o que você quer ver, todas aquelas coisas lá, né, sininho e tudo mais. Tchau.